Solidão e histeria definem o mundo contemporâneo. Eu acredito que há muitas formas de a gente entender o mundo contemporâneo. É um objeto que demanda muito de nós. Tem aí algumas, digamos assim, alguns marcadores. O enriquecimento generalizado da população em relação ao passado, ainda que se fale de desigualdade, mimimi, blá blá blá. Nunca teve tanta gente com tanto celular, com tanto carro, com tanta televisão e computador como hoje em dia. Tem as próprias ferramentas de mídias sociais, que também impactam muito o mundo. Você tem a circulação de população de um lado para o outro. Você tem uma queda na taxa demográfica gigantesca, no caso do Brasil, colocando o Brasil em níveis de reposição demográfica próximos à Bélgica, abaixo da França, o que é um escândalo. Então, acho que tem vários marcadores. Se a solidão e a histeria definem o mundo contemporâneo, eu acho que elas são, sem dúvida nenhuma, comportamentos que estão muito presentes no mundo contemporâneo. Começando pela histeria, entendo a histeria aqui bem no sentido técnico, quase, de negação da diferença sexual. E a histeria, no sentido comum, de ficar se falando o tempo inteiro de gênero, que é o jeito chique de dizer que sexo não existe. Eu acredito que a histeria, sim, está presente no mundo contemporâneo. Não naquelas figuras, as pacientes freudianas, que ficavam cegas porque tinham um tesão enorme e reprimido, ou porque ficavam paralisadas, porque não conseguiam mexer, porque tinham medo de abrir as pernas. Quer dizer, aquele universo que é quase um certo imaginário que foi constituído na origem da psicanálise, eu entendo que a histeria, hoje, no sentido de negação da diferença sexual, no sentido da recusa da diferença sexual, está presente na teoria de gênero, na histeria, no sentido do senso comum, das pessoas ficarem falando o tempo inteiro de trans, na obsessão que as escolas desenvolveram por isso, na obsessão que se desenvolveu sobre o assunto de banheiros. Eu continuo achando um absurdo esse mimimi ao redor de banheiros, acho que é uma discussão para quem não tem o que discutir, na verdade. Então, eu acho que a histeria, sim, nesse sentido, marca o lento declínio da atividade sexual na humanidade, como tem acontecido. Agora, a solidão também me parece que está muito presente, aliás, há algum tempo atrás o Reino Unido transformou a solidão numa espécie de epidemia contemporânea e está muito relacionada à própria histeria que a gente falava antes. Queda de vínculos, isso já vem sendo tratado pela sociologia, basta pensar em autores como Bauman, Christopher Lesch também, quer dizer, essa tendência de o próprio Lipovetsky, de uma sociedade de narcisos, pessoas que pensam só em si mesmas, que têm muita dificuldade de vínculos de médio prazo, sólidos, como falaria o Bauman. Então, a própria atomização das famílias, a longevidade assistida pelo mercado, por empresas em que você terceiriza os longevos das famílias e morrem muitas vezes sozinhos e distantes da família. Quer dizer, se você olhar, pelo menos, o universo ocidental grego e romano, em que a pré-história evoluiu adentro da história a partir da família, que era uma espécie de unidade sagrada, onde as pessoas viviam ali dentro, a própria imagem de pegar a esposa e carregar para dentro de casa estava vinculada a essa ideia de quando você casava, você pegava a sua esposa que era de um clã, que era de uma religião, e trazia ela para dentro da sua religião e ela passava, então, a fazer parte da sua religião, como muitas vezes as mulheres, durante muito tempo, assumiram o nome dos maridos. Então, você tem aí uma atomização da família, uma dificuldade de vínculo, que produz, sem dúvida nenhuma, a solidão. Agora, eu acrescentaria a esse binômio um terceiro, que é a ansiedade. Se for para pensar assim, num certo conjunto de três características de comportamento, do âmbito dos afetos, que me parece marcar o mundo contemporâneo, a ansiedade, sem dúvida nenhuma, está ali junto com a histeria e a solidão, porque a ansiedade é ligada diretamente à expectativa de reconhecimento, que nunca está à altura da nossa ansiedade. Resultado, essa expectativa de reconhecimento rapidamente se transforma em ressentimento, que é, digamos assim, o alter ego da busca de reconhecimento. E a ansiedade é aquilo que vem antes, é aquele afeto o tempo inteiro. Vão gostar, não vão gostar? Vão seguir, não vão seguir? Vão curtir, não vão curtir? Qual é o número disso daí? Então, há uma sociedade em que você não basta agradar 10 pessoas, você tem que agradar 10 mil pessoas. Então, eu diria que no universo de variáveis muito grande, a solidão, a histeria e a ansiedade seguramente marcam a condição contemporânea. E aí E aí E aí E aí Obrigado.